Luiz Alexandro Talhari Correia, conhecido pelo nome artístico Alexandro, morreu na manhã de hoje, aos 34 anos, em um acidente de ônibus envolvendo a equipe de sua dupla com o cantor Conrado. A informação foi confirmada pela assessoria dos sertanejos. Mais cinco pessoas morreram após o acidente na rodovia Regis Bittencourt, na altura de Miracatu, no interior de São Paulo. Entre eles, está o guitarrista da banda, Weasley Novais. As identidades das outras vítimas ainda não foram divulgadas. Segundo a polícia, o acidente aconteceu após o pneu dianteiro esquerdo estourar. O motorista perdeu o controle do ônibus e tombou no canteiro central. Na lista de passageiros estavam 19 pessoas. Seis pessoas morreram no local, duas não sofreram lesões. E 11 foram encaminhadas ao pronto-socorro de registro. Apenas um dos feridos está em estado grave. Segundo a assessoria, Conrado está entre os que tiveram ferimentos leves. Os cantores e produção saíram de Tijuca do Sul, no Paraná, após um show, e seguiam em direção a São Pedro, no interior de São Paulo, para mais uma apresentação. Que triste! Comente a notícia!